Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou fazer aqui um vídeo sobre uma coisa que muita gente me pergunta várias vezes que é quanto custa manter um Toyota Supra tal como é o que eu tenho, ok? Ou seja, quanto é que custa, quantos gastos sei que eu tenho com o meu Toyota Supra. E hoje vou-vos dar aqui uma coisa assim um pouco por alto, ok? E não vamos conseguir dar valores exatos porque isto é daquelas coisas que lá está. Eu posso ir a um sítio e gastar menos que vocês ou posso ir a um sítio e até gastar mais que vocês na mesma peça ou o que é que quer que seja. Pronto, eu vou-vos dar aqui a minha informação, aqui a minha opinião e aqui quanto é que é mais ou menos os gastos que eu tenho com este carro, desde o seguro, a yoke, a manutenção do carro em si, ok? E essas coisas assim tal como os consumos dele e tudo mais. Por isso, malta, sem muito mais a dizer, hoje estamos aqui com o meu menino aqui atrás, aqui com o meu Toyota Supra e bora lá dar aqui uma volta e conversar um pouco para eu vos explicar os meus gastos com esta máquina. Pois, é assim, se formos a falar sobre gastos, eu não vos vou dizer que é o carro que tem os gastos mais altos, ok? Apesar de ser um carro moderno, posso-vos já garantir que não é o carro que tem assim os gastos demasiado altos. Pelo menos, esta é a minha opinião relativamente ao carro que eu tenho aqui, que é o motor 3000, o famoso B58 com 340 cv de origem. Neste momento já conta com 480 cv. No entanto, pá, surpreendeu-me bastante em muitos aspectos, pois eu pensava que ia ser bastante diferente. Este é daqueles vídeos que o gajo vai dar uma voltinha e conversar um pouco lá dentro, que acho que é mais interessante. Olhando aqui para o carro, vocês sabem que ele já tem película e tudo mais, mas isto aqui são alterações. Acho que alterações não podemos contar como o quanto custa manter uma máquina destas, porque as alterações dependem do que é que nós queremos fazer. Posso usar assim uma coisa por alto, mas vamos falar aqui um pouco para eu vos explicar como é que é manter uma máquina destas. Por isso, venham daí, vamos lá, deixem já o vosso like, se inscrevam aqui o canal ao máximo para apoiar e, já sabem, malta, comentem também que é muito importante. Vamos lá! Andas em busca de peças para o teu carro e não sabes onde eles encontrar? Então venho-te apresentar a Autodoc, o maior site de peças automóvel em toda a Europa e agora com código SD vocês têm 5% de desconto para comprarem as peças que vocês precisam para as vossas máquinas, quer seja para revisão, manutenção ou até mesmo peças de desgaste e tudo mais. Venham daí que eu vou-vos mostrar como é que isto funciona. Estamos então aqui no maior site de peças automóvel em toda a Europa, como eu vos falei, e vocês aqui, para pesquisarem as peças para os vossos carros, é muito simples. Podem pôr aqui simplesmente a marca, o modelo e a sua motorização ou então vêm aqui pela matrícula e metem a matrícula que quiserem. Vamos, por exemplo, aqui a do Supra. Podemos aqui pesquisar e irá aparecer aqui o meu carro com todas as peças que são recomendadas para ele. Aqui podem ver peças para a Toyota Supra. Já vimos aqui, temos todas as peças que nós quisermos, desde os filtros, sistemas de travagens, motores e muito, muito mais, literalmente tudo o que quiserem. Com o código ASD vocês têm então 5% de desconto. Como vocês podem ver, os métodos de pagamento que temos são multibanco, Paypal e também pagamentos com cartão. E como vocês podem ver, aqui podemos ver o carrinho que está então com 147,69€. E ao virmos cá em baixo, vamos aqui onde diz código promocional e escrevemos aqui ASD. Ao escrevermos o meu código, podemos enviar e logo de seguida passamos então aqui a dizer o seu código voucher é válido e foi aceito e o valor passou então para 140,52€. Ou seja, tivemos aqui um desconto de 7,17€. Tentimos, malta, aproveitem já, link na descrição e no comentário fixado e a AutoDoc é só o melhor sítio para vocês procurarem todas as peças que vocês precisam para o vosso carro. Como eu disse, quer seja para manutenção, reparação ou até mesmo, malta, para a alteração que vocês quererem, eles aqui têm tudo o que vocês precisarem. Já sabem, ASD na AutoDoc. Chazôs, meus amigos! Este carro berra, malta, nem é bom, meus amigos, nem é bom. Aquele som, aquele som... Vocês ouvem bem isto, meus amigos? Vocês conseguem ouvir bem o som desta sinfonia? Vapá, é que é uma coisa, meu, esquece. É qualquer coisa, é especial mesmo. Oh, oh, oh! Vapá, isto é uma alegria, malta. Ora bem, malta, vamos então conversar sobre o que vocês queriam mesmo saber, que é o tópico deste vídeo. Quais os gastos que eu tenho, ou seja, quanto custa manter um Toyota Supra como o que eu tenho. Malta, eu vou falar assim um pouco por alto, isto é a minha opinião pessoal, muita gente pode ter outros tipos de opiniões, mas isto é a minha opinião sobre a experiência que eu tenho vindo a ter com este carro, que faz mais ou menos... Incrivelmente, incrivelmente. Malta, eu já tenho este carro há cerca de 8 ou 9 meses, o tempo passa rápido, está quase a fazer um ano que eu tenho o Supra, e este ano está a passar que é uma coisa louca, e a experiência que eu tenho tido com este carro tem sido nada mais do que há uma palavra para descrever. Fenomenal. Tenho adorado todos os promenores deste carro. Se é carro perfeito, não é, mas tenho gostado mesmo muito da experiência que eu tenho tido com este carro. Oh, só este sonzinho, meus amigos. Oh, outra vez. Quem é que não gosta disto, oh? Pois um gajo reduz, oh. E agora vamos aqui, oh, aqui para entoar um bocadinho, oh. Pá. Não há como não ficar feliz com isto, não é verdade? Como é que um gajo não passa a vida a se rir com isto? Falando outra vez pelo assunto, e vocês sabem que eu, às vezes, vou trocando carros no canal também por questões de conteúdo, não só para gosto. Eu adoro este carro, mas não é um carro que vai ficar para sempre. Futuramente irei vendê-lo, não sei quando, não tenho ideia para já, mas a ideia de conteúdo é essa, a ir progredindo, a ir criando novas coisas, e essa é a minha ideia. O carro que eu tenho atualmente, malta, vamos começar então aqui por um promenores. Quanto é que eu pago, por exemplo, seguro para ter um carro destes? Ora bem, isto é um carro que exige, pelo menos para mim, faz sentido, acho que todos concordam com isso, ter um seguro contra todos os riscos. Acho que não faz sentido algum ter aqui um seguro mais base, acho que não faz sentido, acho que para teres um carro destes tens que fazer um contra todos os riscos, é o que faz sentido. Ah, e tal, é mais barato. É, mas nós temos que estar prevenidos, por isso um seguro contra todos os riscos. Quanto eu pago por um seguro contra todos os riscos, são 1.200€ anuais. É um carro que, pá, é recente, é um carro de 2020, com um seguro alto. Pá, alto, mas faz parte, não é, malta? Tem que ser, para um gajo poder ter as coisas seguras, que é assim que existe, que precisa, é um seguro serve para isso, eu pago um seguro então de 1.200€. Começando por aí, acho que é, malta, faz parte, e há malta que paga até mesmo mais em carros que não são, digamos, desta gama, e por isso acho que, pá, dentro do que é, é caro, mas dentro do que é, é o que é, não é? É o que é, literalmente, tem que ser assim. No que toca ao Juke, eu sou-vos muito sincero, ainda não chegou a altura de eu pagar o Juke deste carro, mas eu sei o valor assim por alto, e o valor que este carro paga de Juke são entre 600 e tal a 700 e tal euros. Pá, isto são coisas que um gajo é obrigatório pagar, não é, malta? O seguro, lá está, se alguém quiser optar por algo mais barato, consegue ir para um seguro de terceiros, mas no que toca ao imposto automóvel, não há como fugir, tens de pagar esse valor, e pagas que não tens outro imposto. O carro, lá está, tem que ser, malta, tem os seus custos, e é um custo alto, é, ele é um 3.000 de cilindrada, não esquecendo que é um 3.000, e é um carro que, ó... Jesus! Não consigo me cansar disto. Para que vocês tenham uma ideia, eu no meu R8, que eram 4.200 de cilindrada, eu pagava 773 euros de Juke, e neste carro consegue ser um pouco inferior, vocês sabem que a partir dos 3.000 de cilindrada para cima é sempre o estouro, e a partir dos 1.800, 2.700, meio 2.700 já nem me recordo ao certo, mas é sempre aquele estouro. Mas é o que é. Malta, passando então a outra parte que muita gente deve questionar, que é os consumos, lá está, tens um carro destes, 3.000 a gasolina, caraças, não é? É um 3.000 a gasolina, um carro tem que ser um bêbado do caraças. Nem sempre. Foi aqui onde este carro mais me surpreendeu até hoje. Este carro consegue fazer médias surpreendentemente incríveis face ao carro que é. Malta, estamos a falar de um carro que eu a conduzir normal, assim como estou agora neste momento, no modo normal, sem estar no modo Sport, que ele não manda os popos assim, nem nada, consegue andar na casa, na boa, dos 7.500. E quem não se acreditar, malta, é verdade. É verdade. Consigo fazer médias de 7.500 num 3.000 de cilindrada, com 340 cv de origem, atualmente com 480 cv, o carro faz as médias de 7.500, o que é fenomenal. Tipo, caraças, malta, estão 6 cilindros em linha a fazer médias incríveis, que muita gente com 2.000, ou até menos cilindrada, não consegue fazer estas médias. Ou seja, fenomenal, face ao carro que é, conseguir fazer este tipo de médias. Posso dizer que eu meto... A minha cena é, quando eu ponho gasolina, meto tipo 70€, ok? Normalmente, é a minha cena, é o valor que eu já tenho estipulado, normalmente é 70€. Eu com 70€ neste carro, consigo fazer dependendo... Lá está, isto aqui é um pouco subjetivo. Eu disse que consigo fazer 7.500, andado devagar, mas durante estes 70€, há sempre fase em que eu ando a puxar e a curtir. Mas, pelo menos 400km eu faço, mas isso lá está, depende depois do que é que um gajo ande a puxar ou não. Se formos a ver, 70€ são cerca de 35 litros de combustível. Ou seja, muito bom. Muito bom, acho eu, que é muito bom. Eu, pelo menos, vou fazer muito bom isso. Mas lá está. E neste momento posso dizer, neste momento estamos a conduzir, estou a fazer 9.7, mas já andei aqui a puxar, andei aqui a brincar. Antes de começar o vídeo, já andei a curtir e tal. E tudo conta, tudo conta. No que toca a manter um carro destes, claro, malta, quando queremos pôr pneus e tudo mais, eu ainda não cheguei a essa altura, mas já me estive a informar, pá, é um pouco caro, mas vocês arranjam pneus, digamos, a bons preços. Também depende de tudo o que vocês queiram pôr, qual tipo de pneu que pretendem pôr e tudo mais, mas eu sei que consigo arranjar pneus, mas basicamente para trocar aqui os 4 pneus, irei gastar na casa, pá, os 4 pneus, pelo menos 1.200€, ok, malta? Os 1.200€ é sim o valor que eu tenho mais ou menos a média do que iria gastar com pneus neste carro ao substituir os 4. Pá, é um valor que eu tenho assim do que eu já vi, ok? Não é confirmado 100% que não chegou a essa fase, mas do que eu já vi, e, malta, estou aqui a dar a experiência neste vídeo do que eu tenho até hoje, o que é que me custa até hoje, não é? Quanto é que tem sido manter um carro destes até hoje? A minha experiência é essa. Quanto é que eu gasto, quanto é que eu gosto de manter um carro destes? No dia-a-dia, malta, é o que eu digo. O mais importante para nós é os seus consumos. E face aos consumos, é o que eu digo, consiga andar bem, se eu andar assim devagarinho, tranquilo, é um carro que dá para andar normal. Não é o meu carro daily, daily tem um Tesla, e este carro que para fazer daily nem faria sentido estar a carregá-lo de quilómetros, mas a verdade é que se algum gajo quiser fazer isto daily dá para fazer. Mas também não faz muito sentido estarmos a carregá-lo de quilómetros só porque sim, não é? Por isso não ia optar por aí, mas se quisesse, dá, dava. Claro que andar Tesla é mil vezes mais barato, mas se tivesse que ser, dava, dava, porque eu até vos digo mais, o meu TT consumia mais do que isto, e o meu R8, nem sequer se compara, o R8 era muito mais, era um V8, também era atmosférica e tudo mais, era um bêbado, e este carro anda mais que o R8, bebe menos que o R8, ou seja, tem uma condição mais fixa ainda, também é só vantagens, para mim este carro entrou no R8 e isto, nem pensava duas vezes, este carro está de 10 a 0 ao R8, digam-me o que disseram. Podes sabem, até agora também o carro tem poucos quilómetros, estou neste momento com 17 mil quilómetros, não ando assim muito com o carro, vou andando, porque a ideia não é ser o meu dele, e lá está no entalho o carregá-lo de quilómetros, mas com os quilómetros que eu tenho até agora, pá, fiz uma revisãozita, este carro encontra-se ainda com garantia de marca, ou seja, as coisas que vão ser feitas na marca, é claro que a marca anuncia sempre, para fazer um X em X tempo, para terem uma ideia da marca, que é que eu faço esta revisão aos 40 mil quilómetros, ou seja, ele da origem, ele fez uma aos 9 mil por opção do antigo dono, e depois a marca queria que ele voltasse lá aos 40 mil, isso é de todos, os objetivos deles hoje em dia, é que isto não dure tanto, mas isso na minha mão não acontece, eu na minha mão faço revisões de 10 em 10 mil quilómetros, tem que ser feito assim, numa hipótese, este carro leva mais 5 litros de óleo, ou seja, implica comprar mais do que um bidãozito, mas a realidade é que se gasta 100 e tal de euros em óleo, malta, porque eu compro 2 bidões de 5 litros, é basicamente, vou gastar 100 e tal de euros em óleo, o resto é filtros, e até agora, malta, lá está, eu estou a usar aqui a minha perspectiva de quanto custa até hoje manter isto, se formos falar de alterações, já vamos entrar por outros caminhos, é, tudo, vocês queiram mexer num carro deste, torna-se difícil, porque já é tudo material caro, uma coisa é, por exemplo, tenho a minha Ibiza, sei que o material custa x, y, para arranjar material para este tipo de carro, tudo que é material já é caro, querem pôr injetores, é caro, querem pôr um turbo, um turbo para este carro, malta, eu já estive a ver um turbo porreiro para este carro, anda nos 5 mil euros para pôr aqui um turbo fixe, 5 mil euros para um turbo, lá está, é tudo material caro, para quem já quer mexer, já é para ir para outros patamares, não é essa a minha ideia, a minha ideia é ficar assim como está, está muito bom, a minha ideia é só aproveitar e depois pôr o etanol, o sensor e fazer o mapa etanol, não mais que isso, manter assim como está, e usufruir do carro, tal como ele foi feito para usufruir, e, porque depois também tração traseira, ter a potência de gestão já não é fácil, não é só para dançar e tudo mais, e já não é bem a minha cena. Pois é, malta, parei aqui agora ao carro para conversar com vocês mais um pouco, só para vos explicar que este vídeo, tipo, eu quis fazer um vídeo e dizer quanto custa, assim entraste, mas só deu para falar basicamente, vamos ser sinceros, só deu para falar basicamente da parte do seguro, da parte de Yook, de impostos, não é? E da parte dos consumos, porque de resto ainda não passei por essa experiência, tem ideia dos valores, é o que eu digo, tipo, se eu for fazer uma revisão à marca, como é óbvio, vai ser sempre muito diferente fazer uma revisão noutro sítio, talvez as marcas levam sempre mais, mas na realidade um gajo para fazer as coisas e manter as coisas, convém fazer na marca, por causa das questões de garantia e tudo mais. Este carro é um carro que, não é um carro coincido por dar qualquer tipo de problemas, não tem problemas, digamos, crónicos, não é muito a cena dele, foi uma das coisas que me fez comprar este carro na altura, mas é um carro que não tem nada a apontar, extremamente satisfeito, um carro que eu quero manter durante algum tempo, é o que eu vos digo, digo isto, mas daqui a uns dias se me aparecer um bom negócio, nunca se sabe, a vida é assim, a minha ideia é experienciar vários carros, não é ficar preso a um, mas adoro o carro, adoro mesmo este carro, extremamente satisfeito com o carro, e quero agora usar o frio dele enquanto o tenho, para depois mais tarde passar por uma próxima máquina, e o Supra é um carro que me surpreendeu bastante, mesmo muito, e com esta cor aqui, malta, Jesus, ficou uma loucura, eu sei que ficou, porque ele nos vídeos é totalmente diferente, quem vê ao vídeo diz, mas nada a ver a cor, e é verdade, não tem nada a ver, malta, foi então aqui este vídeozinho, para vos dar aqui uma pequena informação, espero que tenha sido um pouco útil, ou o pouco que eu vos consegui transmitir, mas não é de todo um carro muito caro de manter, sou-vos sincero, quem quiser fazer isto como o carro dele dá, simplesmente acho que não faz sentido derivado a fazer quilómetros a mais, mas dá para fazer como o carro dele, malta, por hoje foi isto, deixem-vos o like, subscrevam o canal, um grande abraço a todos vocês, e fiquem bem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query